Rosh Hodesh de Sivan, lua nova de gêmeos. Quer aprender a fazer as meditações cabalistas, da permutação do tetragrama e das letras do mês? Então fica comigo que eu vou te mostrar. Toda lua nova se inicia um novo ciclo das influências astrais sobre a sua vida. Os sábios da Kabbalah nos ensinam que devemos fazer a meditação na permutação do tetragrama, nas letras do mês, ouvirmos o shofar e recitarmos duas bênçãos, recitando de forma audível a permutação do tetragrama para aquele mês. O propósito disso é para que nós possamos assumir o controle dessas energias astrais, para que elas não se manifestem através do karma e das leis de causa e efeito, para que elas não se manifestem de forma de um karma duro na sua vida. Então fazer isso é de suma importância para que você possa criar a sua realidade e estar tranquilo durante o próximo mês. Vem comigo que eu vou te mostrar como fazer isso. Os sábios da Kabbalah ensinam que o diagrama da árvore da vida nos mostra como as energias cósmicas chegam ao mundo físico. O planeta Mercúrio foi criado pela letra Hesh e meditando nesta letra, controlamos a sua energia. O signo de Gêmeos foi criado pela letra Zayn, por isso meditamos na letra Zayn para controlar as energias do signo de Gêmeos. Existem 12 permutações possíveis para o tetragrama, onde cada uma delas rege um signo do Zodíaco. Esta é a permutação para o mês de Sivan, que devemos meditar para controlar as energias do signo de Gêmeos. Você que nos acompanha no canal há mais tempo, que estuda conosco, já sabe. A maior qualidade de alguém que quer se achegar à luz do Criador é a qualidade de fazer perguntas, porque a pergunta é o recipiente para a resposta. Sem pergunta não há respostas e não há crescimento espiritual. Então, duas perguntas devem estar na sua mente neste momento. Como que uma simples meditação em letras hebraicas é capaz de nos colocar no controle das energias astrais? E a segunda pergunta é Como eu faço para meditar e tomar posse disso e realmente controlar as energias astrais na minha vida? O Sefer Yetzirah, atribuído ao patriarca Abraão, nos conta que tudo foi criado com uma das 22 letras do alfabeto hebraico. É por isso que a Bíblia fala que tudo que foi criado foi criado com a palavra de Deus. Mas a Kabbalah nos ensina que são as letras hebraicas que são recipientes de consciência divina, que são recipientes do pensamento divino, foram elas que criaram todas as coisas. Então existe uma letra específica para cada planeta e uma letra específica para cada constelação, para cada signo do zodíaco. E quando nós meditamos nessas letras, nós acessamos a consciência divina que criou os planetas, as estrelas, as constelações, e com isso nós conseguimos controlar estas energias e nos tornamos co-criador da nossa realidade. Entendendo que tudo que foi criado, o sistema astral, foi criado para que o homem utilizasse essa ferramenta divina para criar a sua realidade e co-criar com o Criador eventos felizes. Você que ficou comigo até agora é porque você tem mérito espiritual para aprender estas coisas. A maioria das pessoas já desistiram deste vídeo faz tempo. Se você ficou até aqui, é porque o Criador, a sua alma, está clamando para que você aprenda estas coisas e você faça as meditações kabbalísticas. Então eu vou te ensinar agora o passo a passo. A primeira coisa que você vai fazer é respirar três vezes profundamente para eliminar a influência do ego. Depois você vai visualizar um Maguim Davi onde você é uma coluna de luz dentro deste Maguim Davi. Agora você vai visualizar à sua frente um outro Maguim Davi. Visualize a letra Heshi e a letra Zayn dentro do Maguim Davi. Agora acenda as letras como se fossem velas. Acender as letras significa que você tem consciência que a letra Heshi comanda Mercúrio e que a letra Zayn comanda Gêmeos. Agora, unifique as chamas numa única chama central. Essa luz vai sair pelo pico do Maguim Davi onde as letras estão hospedadas, vai vir para o pico do Maguim Davi onde você está hospedado e essa luz vai descer e vai iluminar o seu cérebro. No cérebro, essa luz é imantada por energia elétrica. Então ela desce o coração e ela é imantada com energia magnética. Então ela desce ao fígado e é imantada com energia gravitacional. Então essa luz vai subir novamente para o coração. Depois ela vai subir novamente para o cérebro e ela vai começar como um pistão agora entre cérebro e coração bem rápido para potencializar essa luz. Cérebro e coração, 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 cérebro e coração. Então expulsamos essa luz pelo nosso crânio, se forma uma nuvem de luz sobre a nossa cabeça que se descompõe em copinhos de luz que vão imantando toda a nossa aura. Da mesma forma, você vai fazer com a permutação do tetragrama. Você vai acender as letras, vai unificar essas chamas, vai trazer a luz para a sua estrela de Davi, vai iluminar cérebro, coração, fígado, cérebro e coração, cérebro e coração, cérebro e coração, cérebro e coração e vai imantar toda a sua aura com essa mesma energia. Desta forma você estará imantado com essa energia. Agora vamos recitar a primeira bênção, recitando a permutação do tetragrama para o mês de Sivan. Vamos então recitar a segunda bênção. Vamos ouvir agora o Shofar. Tchau, tchau. Parabéns se você chegou até aqui. Você fez a meditação nas duas letras do mês, você fez a meditação na permutação do tetragrama, você fez a recitação das duas bênçãos e você ouviu o Shofar. Então você cumpriu as quatro coisas ou os quatro pilares de Rocha e Rodesh, que é o dia da lua nova, para você assumir o controle das energias astrais na sua vida. Tenha um excelente mês de Sivan. Shalom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.